Essa música é nova, esse louvor é novo e eu quero compartilhar com vocês, gravando ao vivo aqui em Paracanã. Preste atenção nessa letra. Meu Deus, se quiser levar tudo que eu tenho, daí só uma coisa eu quero te pedir. Tua graça, Deus, não tira de mim. Preste atenção, irmão. Meu Deus, minha casa, meu carro, tudo bem. Tem algumas coisas que eu amo, pode levar também. Mas Tua graça, Deus, não tira de mim. Graça, eu me lembro aqui comigo, um pobre de chó. Se não é a Tua graça ali, o que seria? Graça, eu me lembro de José e a mulher de Potifar. José em todo vigor da mocidade, ela querendo me testar. Mas a graça Tua ajudou a se cortar.